Olá senhoras, olá senhores, vamos continuar aí a nossa sequência com radioatividade. Então na primeira parte você viu ali a natureza das emissões, né? E agora eu queria te mostrar uma coisa. Bem, existem apenas duas grandes leis aqui na radioatividade. Primeira lei, chamada lei de Sodi, a segunda lei de Sodi, Fajan e Hansen. Precisa guardar nomes, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Quando um elemento X qualquer, olha, emite... Vamos supor que o número atômico de X fosse Z e o número de massa é A. Essa é a primeira lei. Quando ele emite uma partícula alfa... Então vamos lá, emitiu uma partícula alfa. Você se lembra que a alfa é mais 2, 4. Olha só. Ele vai dar origem, tá vendo? A transmutação. O elemento vai mudar. Tu coloca chumbo aqui na mesa, vai passar, se estiver isoladinho, oxidar, vai passar 100 anos e chumbo. Mas se você coloca urânio, com o tempo o urânio vai... não é desaparecendo, se transformando em outros elementos. Então, isso é a natureza da radiação. Um elemento se transformando. Por isso que eu falei que parece alquimia, né? Alguns elementos são assim, ou não em todos. Mas os que nos interessam aqui, no caso, estamos usando urânio, tório, enfim. Observe que eu coloquei o elemento radioativo, ele emitiu a partícula alfa. Ele vai dar origem a um outro elemento, que nós vamos chamar de Y. Olha só. Qual é o número atômico desse novo elemento? Se ele emitiu uma partícula alfa. Então, se existe várias, você vai ter que multiplicar. O número atômico de Y, obrigatoriamente, tem que ser Z menos 2. E o número de massa tem que ser A menos 4. Suponha que o número atômico do X fosse, por exemplo, vamos chutar, fosse 80. Quanto é que vai ser o número atômico do Y? 78. Por que emitiu a partícula alfa? Observe que mais 2, ó, da partícula alfa, mais menos 2, ó, aqui, vai dar exatamente o valor de Z. Então, quando ele emite a alfa, cada uma partícula alfa, o elemento que vai ser originado diminui o seu número atômico de duas unidades. O mesmo vale para o número de massa, que você pode observar, ó. Então, o número de massa, vamos supor que o número de massa aqui fosse 200, tá? Estou chutando badalas e atróis só para você guardar. Qual vai ser o número de massa do novo elemento que foi produzido quando o elemento X emitiu uma partícula alfa? Vai ser 200 menos 4, 196. Então, você enuncia assim, ao emitir uma partícula alfa, um elemento da origem é um novo elemento, com o número atômico duas vezes menor, e com o número de massa, perdão, ao emitir uma partícula alfa, o elemento X da origem é o elemento Y, com o número atômico duas unidades menor, e com o número de massa quatro unidades menor. Essa é a primeira lei. Vamos ver a segunda lei? A segunda lei diz o seguinte, quando um elemento X de número de massa A e número atômico Z emite uma partícula, essa é a segunda, chamada lei de Fajan e Rússio, Fajan e Rússio, não precisa guardar nomes, vai emitir uma partícula beta. Você se lembra que a beta é menos um zero, é um elétron, a massa é muito próxima de zero. Vai dar origem a um novo elemento, Y, qual é o número de massa de Y? Vai continuar sendo A. Olha só. Porque A mais zero é igual a A. Olha em cima. O A é igual ao A mais zero. Agora, qual vai ser, esse é o problema, qual vai ser o número atômico de Y? Vai ser uma unidade acima. Vai ser Z mais um. Porque Z mais um menos um é igual a Z. Cuidado com isso. Se emitir o beta, o número atômico aumenta de uma unidade, e o número de massa permanece constante. Uma pergunta como é, por que que quando emite beta, o número atômico aumenta? Porque, na verdade, se você pensar bem, o que está acontecendo na emissão beta é isso aqui. Quando você pega um nêutron, e esse nêutron sofre uma fissão, você vai ter um próton, olha, mais mais um elétron. Observe que é o que está acontecendo aqui. Vamos apagar aqui. Espera aí. Deixa eu apagar e botar igual aqui para nós. Deixa eu só apagar aqui. Para ficar igual. Vamos lá? Então, o nêutron fissor, ele vai dar origem a um próton mais um elétron. Observe que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga... é o próton que tem carga positiva. Mais um menos um deu zero. A questão da massa. A massa do próton é um. A massa do elétron é próxima de zero. E isso é que vai levar a uma emissão beta. Podem aparecer outros tipos de subprodutos. Mas para você entender a emissão beta, note que quando o nêutron é quebrado para ter essa emissão beta, eu tenho a diminuição de um nêutron. Olha só. Mas eu tenho o aumento de um próton. Como o número de massa é igual a próton mais nêutron, por isso que o número de massa permanece constante. Porque um nêutron diminuiu. Ele foi quebrado. Mas o próton vai substituir a contagem. Então diminui um nêutron, mas aumenta um próton. Então o número de massa permaneceu constante. Agora, por que o número atômico aumenta de uma unidade? Porque o número atômico Z é o número de prótons. Observe que aumentou um próton. Como aumentou um próton, o número atômico aumenta de uma unidade. É claro que há outras partículas aqui que nós falaremos oportunamente, podem produzir como neutrinos, enfim e tal. Mas o que interessa para você no momento partiu um nêutron. O número de massa diminuiu de uma unidade. Mas, olha aqui, apareceu um próton, o número de massa aumentou de uma unidade, ficou igual. Ficou igual. Mas agora o nêutron que sumiu, deu origem ao próton, esse próton que apareceu aumentou o número atômico de uma unidade. Entendeu? Então vamos para frente. Vamos ver se nós conseguimos aplicar isso agora. Veja comigo. Observe que essa questão, muito bem selecionada, o sinal, a sinal é incorreta. Fala disso, olha. Quando o elemento radioativo emite um raio, um raio ou uma, raio quando é gama, né? São os raios gamas. Ou uma partícula, como a alfa e a beta. Olha o que acontece. Se ele emite uma partícula, um raio alfa, o número atômico diminui de duas unidades. Verdadeira. Pelo visto anteriormente. O que nós vimos anteriormente ali? O que nós vimos? Foi isso daqui, olha. Vem comigo, olha. Que quando o elemento x emite a partícula alfa, dá origem ao elemento y. Olha o que ele diz. O número atômico diminui de duas unidades. O número atômico aqui é z. Aqui a partícula alfa é mais 2. Então o número atômico vai ser z menos 2. Se aqui é 80, aqui vai ser 78. Verdadeira primeiro. Então, seu número atômico diminui de duas unidades. Segundo, emite uma partícula beta, o número atômico aumenta de uma unidade. Verdadeira é a segunda lei. Está vendo como é a aplicação? Ó, x de z igual a z, de a igual a a. Emitiu uma partícula beta, que é menos 1, zero. Deu origem ao elemento y. O número de massa vai ser o mesmo, mas o número atômico vai ser z mais 1. Lembra? Quebrou o neutro. Então, verdadeira também é a segunda. Quando ele emite uma emissão gama, olha assim, ocorre uma emissão de onda eletromagnética, uma onda eletromagnética, porque gama não é uma partícula, é uma emissão. Então não altera nenhum número de massa, nenhum número atômico. D, emite uma partícula alfa, o número atômico diminui de 4 unidades. Não, o número de massa diminui de 4 unidades. Então essa é falsa. Então verdadeira, 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 falsa. E, emite uma partícula beta. O número atômico aumenta de 2 unidades. Falso, aumenta de 1 unidade. Então marcamos como verdadeiras. a A, a B e a C. Viu que não é tão difícil assim? Tranquilo? Vamos ver como é que aparece mais coisas? Vamos, né? Então vamos ver mais uma questãozinha aí. Agora, uma questão bastante diferente, ó. Essa questão, ela dá uma olhada, que eu vou ter que trabalhar um pouquinho aqui e voltar com você, tá? Então ele diz que uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo, um isótopo radioativo, né? Sofreu desintegração e sobraram apenas 2 gramas. Então tá entendendo? Tinha 128 gramas aqui na mesa. Tinha um elemento radioativo. Passa um tempo, eu olho e só tem 2 gramas naquele elemento. Mas sumiu, professor? Não. Então, as outras 126 se transformaram em um outro elemento químico. Isso é a transmutação. Esse é o lado mais notável da emissão radioativa do elemento, emite raio e se transforma em óbvio. Ah, professor, tu tá me dizendo, então, que vai ter um dia que todos os elementos radioativos, teoricamente, vão se transformar em chumos? Teoricamente, sim. Isso vai demorar muito tempo? Nós vamos chamar de meia-vida. A meia-vida, você vai ver o tempo necessário para que a amostra seja reduzida a 50%. É o que ele cobra, ó. Olha lá. E sobraram 2 gramas. Então, sabendo que sua meia-vida, olha aí, ó, sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou? Bom, eu vou te mostrar primeiro de uma outra forma. Veja só aqui agora. Vamos lá, que eu vou te mostrar assim, ó. Imagine que eu tivesse aqui, nós tivéssemos aqui, uma amostra de, ó, m gramas, ó, de um elemento radioativo. Aqui, inicialmente. Então, a massa inicial. Isso é a massa inicial. Cada elemento radioativo vai ter o que nós chamamos de um P, um período de semidesintegração ou meia-vida. É característico de cada um dos elementos. Esse P corresponde ao tempo levado para que a amostra desse elemento seja reduzida a 50%. Então, na hora que passar um P, nós vamos ter, agora, passou um período, uma massa desse elemento igual a M0 sobre 2. Passou mais um P, ó, nós vamos ter uma massa desse elemento igual a M0 sobre 4. Preste muita atenção nisto. Tranquilo? Tá. Aí, quando é que isso vai acabar? Não, não vai. É que nem o paradoxo do coelho com a cenoura. Imagina que você tivesse um coelho e uma cenoura. Acabar uma ponta da sua mesa aí. E que, no intervalo de tempo regular, o coelho percorra sempre a metade da distância que está faltando. Ele vai chegar na cenoura? Não, ele vai tender a chegar. Ele vai chegar na metade do caminho, na metade da metade, na metade da metade, na metade da metade, na metade da metade. A distância entre o coelho e a cenoura vai tender a zero o que está acontecendo aqui, ó. Existem elementos que isso é um perigo. Que para diminuir a radioatividade para a metade levam 500 anos, mil anos. Esse é o grande problema de utilizar artefatos nucleares. A radiação vai diminuindo muito lentamente. Então, você vai ver que as meias-vidas às vezes são bastante altas. Então, quando a gente vai calcular isso, a gente costuma fazer assim, ó, com muito carinho. Você pode calcular como eu fiz ou pode, é aquilo que eu falo, o jeito eu me amo e o jeito eu me odeio. Ou você pode fazer assim também, ó. Você pode dizer que 2 elevado a x é igual a m0 sobre m e que t, ó, o tempo, que é o que ele pergunta, é igual a x que multiplica p. Eu, particularmente, não gosto muito de usar fórmulas. Mas eu vou te mostrar os dois caminhos para resolver esse nosso probleminha aí. Então, vamos lá para o nosso probleminha. Agora, voltando para ele. Então, ó, ele diz que você tem uma massa inicial, vamos trabalhar a nossa amostra, ó, que você tem uma massa inicial aqui de 128 gramas. Tá, não vou botar unidade, não precisa, você acompanha. Quando passar 30 minutos, ó, 30 minutos é o período de semidesintegração ou meia-vida. Note que ele diz, sabendo que só meia-vida é de 30 minutos. Muito curta, de alguns elementos cerca de 500 anos, mil anos. Quando passar 30 minutos, o que que eu vou ter? Eu vou ter, agora, uma amostra de 128 dividido por 2, que vai dar 64 gramas. a hora que passar mais 30 minutos, ó, eu vou ter, olha aí, 64 por 2, eu vou ter uma amostra de 32 gramas. A hora que passar mais um P, mais 30 minutos, eu vou ter uma amostra de 16 gramas. A hora que passar mais 30 minutos, olha aqui, eu vou ter uma amostra de 8 gramas, quer dizer, a outra parte está sendo transformada em outro elemento. Ele está perguntando quanto sobrou desse elemento radioativo. Então, 16, eu vou ter uma amostra de 8 gramas. E quando passar mais 30 minutos, olha aí, eu vou ter uma amostra, então, mais 30, eu vou ter uma amostra de 4 gramas. Quando passar mais 30 minutos, eu vou ter uma amostra de 2 gramas, que é o que ele diz. Então, isso é a massa final, isso aqui é a massa inicial. O que ele pergunta, quanto tempo você passou? Quanto tempo levou para isso acontecer? 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutos. Então, 180 minutos são exatamente 3 horas, a resposta é 3 horas. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu prefiro fazer assim, mas se você quiser, você também pode fazer assim, vê comigo. você poderia calcular assim, 2 elevado a x igual a m0, massa inicial, sobre m, e t igual a xp. Vamos fazer em cima, 2 elevado a x igual a massa inicial, 128, sobre a massa final, 2 gramas. isso vai te dar 64. Tá? Aí você faz 2 elevado a x igual a 64. Daí você faz 2 elevado a x igual a 2 elevado, 2 elevado a 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, é 2 elevado a quanto? A 6. Ó, observe que se a base é igual, o expoente, ó, x é igual a 6, ó. Então, se o x é igual a 6, ó, x é igual a 6. Percebeu? Ó, x é igual a 6, porque 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Então, x é igual a 6. Você vem pra cá e o tempo seria x que você calculou aqui, que é 6, vezes o período de semidesintegração, que é 30, o que te daria 180 minutos, ó, tá calculando em minutos, que é a mesma coisa que 3 horas daria a mesma resposta. Você escolhe como você acha mais prático de fazer, né? Eu, particularmente, gosto de fazer esse tipo de problema usando aquele método anterior. Massa, caiu pra metade, caiu pra metade da metade, mas, eventualmente, nada impede que você faça assim. Muito bem, senhores, ok? Beijo grande, fiquem com Deus. Música 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 Música